Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu, Miri Caminha, psicóloga e palestrante, estou aqui para ajudar você a pensar como um psicólogo. Olha só, para você poder se entender melhor, para você poder ajudar também outras pessoas, para facilitar a nossa vida. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso juntos, aqui eu recebo a mensagem, a pergunta que você manda através do nosso site, o www.miricamia.com, você pode colocar um codinome, se você não quiser colocar seu nome, e aí a gente responde por aqui, tá legal? Você também pode participar do nosso Telegram, que é o canal Miri Caminha, sucesso, tá? É gratuito o canal do Telegram, todos os dias a gente tem uma série de informações ali relacionadas à motivação, comportamento humano, a gente também tem o Instagram, e também temos os processos de mentoria, para você que quer realmente aprender com ferramentas, mudando realmente seu comportamento, saindo do ciclo de sabotagem, e crescendo e florescendo através dos seus talentos, tá bem? A gente faz isso, esse processo muito, muito bacana, e também tem os cursos lá na nossa loja virtual, beleza? Vamos lá. A pergunta que mandou foi o Roberto, aí eu fiz um vídeo chamado assim, ó, Meus Vizinhos Mataram Meu Cachorro, e aí ele colocou lá nos comentários desse vídeo, a seguinte pergunta assim, ó, ele disse assim, ó, Eu fui torturado e tentaram me matar em 2002, por pessoas ciumentas e invejosas que queriam arruinar minha carreira e arruinaram. Além disso, nunca houve justiça. Eu sofro de transtorno pós-traumático e depressão até hoje por causa disso. Preciso de ajuda. Olha, Roberto, é o seguinte, Injustiças e coisas ruins, infelizmente, acontecem na vida de qualquer pessoa. Então, por mais que você seja uma pessoa honesta, ou por mais que você seja uma pessoa esforçada, que seja correta, isso não isenta nenhum ser humano, nem eu, nem você, nem ninguém, de situações difíceis na vida. Então, todos nós que estamos vivendo esse mundo, estamos sujeitos a um assalto, um acidente, uma violência, tá? E não é porque nós somos bons, ou somos ruins, ou porque isso é um castigo, não. É porque nós estamos na vida. E a vida, ela traz todas essas circunstâncias que, às vezes, a gente não quer, às vezes a gente nem merecia, né? Mas o mal, ele existe, e o mal acontece na vida de qualquer ser humano, porque ninguém é melhor do que ninguém. Então, o mal que pode acontecer para uma pessoa, pode acontecer para mim, para você, para qualquer outra pessoa, em primeiro lugar. Então, não se sinta privilegiado pelo mal que te aconteceu. Privilegiado no sentido, ah, só comigo que acontece isso? Não, acontece com um monte de gente. A questão é, o que a gente faz com esse mal que nos fizeram? Porque o prejuízo já foi feito. Mas o dano maior, que era tirar a tua vida, eles não conseguiram. Ou seja, você ainda está vivo. Essa é uma questão, tá? A partir disso, como é que você vai viver a tua vida? Então, aí vem uma questão da justiça. Você diz assim, não, mas não foi feita a justiça. Essa é a tua raiva. Essa é a tua revolta. Porque você queria justiça. Só que nós, a justiça divina, não é igual à justiça humana. E muitas vezes a gente confunde justiça com vingança. E às vezes a gente quer se vingar da outra pessoa, desejando que ela sofra o mesmo mal que você. Isso não é a justiça, mas sim a vingança imperando. O problema da vingança é que ela gera uma raiva e uma revolta dentro da gente que não tem fim. Que ela passa a alimentar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e nos aprisiona nesse ciclo infinito. Ele não tem fim se você não souber lidar com isso. Se você não perdoar isso. Ou seja, transcender essa situação. Porque o mal já foi feito. Não volta atrás. As cicatrizes que ficaram no seu corpo, elas vão ficar aí. Não volta mais. Se você teve um osso quebrado, foi você que teve que passar por isso. Então veja, existe sim um prejuízo que já está sendo pago. E o perdão significa você ter passado por isso e falar, bom, vou virar essa página e vou continuar a minha vida a partir disso. Mas, aparentemente, o que você escolheu foi ficar nesse ciclo. onde você, depois de muitos anos, você ainda revive várias e várias vezes a mesma situação que te causou um mal lascado, um sofrimento imenso. Então você sofre e sofre de novo e de novo e de novo e várias vezes durante muitos anos da sua vida até hoje. Isso cansa. Esse desgaste emocional, ele gera depressão. A depressão é um desgaste. É um cansaço. Porque você já sentiu tanto que não aguenta mais sentir. E isso tudo por uma teimosia com a vida, com uma revolta contra a vida e contra Deus. É como se Deus não te ouvisse. É como se a vida não te ouvisse. E só você sofresse dessa injustiça e você clama por essa justiça, que na verdade é um fundo de vingança. E você não vê esse mal acontecendo com o outro. Então isso gera essa mágoa com a vida. Ela vai gerando todos esses problemas de preocupação que geram ansiedade, porque você vê que não consegue lidar com isso, a vida não anda para você. E ao mesmo tempo esses quadros de depressão, porque você fica revivendo o tempo todo essa mesma situação que aconteceu com você. Então, reviver a raiva e a frustração todos os dias já é uma coisa que você já percebeu depois de muitos anos que não funciona, que não é legal, que não é produtivo. E aí vem a consciência e a tua grandeza. Do tipo, não é uma questão de conformismo barato. você aceitar e perdoar a situação. Mas é uma questão de qualidade de vida, de bem viver. Então viver bem é uma escolha. Ou você fica apegado e lutando por justiça e querendo se vingar das coisas ruins que aconteceram da sua vida, ou você simplesmente abre mão disso e resolve seguir a tua vida em frente. Essa é a questão do teu momento. O que você vai fazer? Projeta a tua vida para daqui a tantos anos, quanto tempo você acha que você vai viver? E se você realmente decide ficar aprisionado e apegado, porque quem se apegou foi sua mente. Você está emocionalmente apegado ao trauma. Você não largou o trauma. O trauma já passou e você continua atrelado a ele. E se desapegar disso é uma escolha. E é uma libertação. E aí vem a grandeza de espírito. Esse é um ensinamento espiritual. Então você transcender isso é você transcender a sua dor, transcender a injustiça, transcender o mal do mundo, é você superar isso e ainda assim escolher a vida. Ainda assim você escolher a esperança na vida. Ainda assim você escolher a alegria. Então apesar desse mal que foi feito com você, você ainda escolhe viver com alegria. Esse é o ponto. A escolha está na sua mão. Viu, meu querido Roberto? Então é isso. Então eu termino aqui esse vídeo para você fazer essa reflexão. Como é que você quer viver a sua vida? Meus queridos amigos, eu gostaria de pedir para você deixar um likezinho, compartilhar aqui esse vídeo e vim comigo também nas minhas redes sociais e nossos cursos online. Um grande beijo, manda sua pergunta e até a próxima.